E aí, panetando o Pedro é esse aqui fazendo barco. Edson Branca. Murilão. Taitão. Flipizando tá mais progado. E capão. Vê, né? Olha lá, irmão do Marinho. Ô, velho. Aqui, Reinaldo. É que eu não lembro o seu nome, como é que é? Ô, Gé, que bom. É que eu mesmo aqui. Obrigado.